Por muitos dias cheguei a me sentir mal, pensei em ser um ser de algum outro planeta, até conhecer Bolsonaro. Depois de um tempo e alguma conversa despretensiosa, notei que não fui o único e alguns haviam percebido isso antes de mim. Havia uma massa silenciosa que percebeu que esse homem não era normal, não como a mídia queria que fosse, essa mídia tradicional. Eles queriam exigir que todas as pessoas fossem como eles dizem ser correto. O episódio com Maria do Rosário mostrou que Bolsonaro era único. Não havia outro similar, muito menos igual. Os adeptos do politicamente correto o chamaram de tosco, vilão, machão, homem tóxico e sem noção. Aliás, estes foram adjetivos brandos que encontrei para não parecer muito rude a tantos ouvidos sensíveis que podem estar por aí e querer ouvir. Bolsonaro mostrou a todos o seu combate à militância. O lado certo ficou notório no episódio contra o ex-BBB que revelou toda a sua ignorância de uma barulhenta e belicista militância, aquela mesma que hoje o denomina fascista. Aproveitando o ensejo, bom dizer a algum tipo de senador pertencente a este singelo grupelho, que não existem substantivos que classifiquem esse grande homem ou seu governo, porque isso fica a encargo dos adjetivos. E para fechar esse raciocínio que me surgiu, eis a necessidade de se estudar história, educação moral e cívica, português e principalmente sem esquecer da geografia. O mínimo pelo menos para saber que o México não faz fronteira com o Brasil e nem fica na América Latina. E mais, entre nós e eles, existe a América Central. Eu poderia aproveitar e rimar a localização geográfica com o animal. No entanto, todo mundo sabe, e não será espanto, que ele é seguidor, assecla, bajulador, puxador de saco, daquele molusco encantador de serpentes e também outros gêneros, de boçais a animais. Diferentemente do que eles combatem, defendendo a insana mediocridade, não é preciso saber tudo sobre tudo. Entretanto, imprescindível saber-se um tanto, para não ser um reconhecido idiota, para não ser um imbecil completo ou simplesmente um ignorante que chama o presidente de genocida, e pensa que é apenas liberdade de expressão. Isso nem é lá alguma novidade, tem até repórter de televisão, que trabalha em mais de uma emissora, que ficou de queixo caído quando uma famosa promotora disse a ela, em sonoro e bom tom, isso é crime. O politicamente correto é exatamente isso, o reducionismo de significancia, ou seja, você reduzir quase tudo a nada, a algo sem a menor importancia, desde que esteja do lado contrário ao que se deseja estar. É o principio da militancia, acuse-os do que você é e culpe-os pelo que você faz. De toda forma, que se tente tergiversar sobre esse estado de coisas, percebe-se que o politicamente correto foi um artifício para se criar um sentimento, um valor, uma noção, só que de verdade ele fecha uma verdadeira equação, prega a meia verdade, que é igual a uma mentira inteira. A ignorancia proclamando-se infalível e reivindicando o despotismo em nome da infalibilidade. Do alto dessa arrogancia despótica, inventam a ressignificação de tudo, se utilizam da semiótica, impõem sexualidade a super-herói, promovem cancelamento de quem ouse se opor, acusam a verdade de ser tóxica porque desconstrói, é ela que lhes incomoda, costuma destruir narrativas espúrias, fantasiosas e infundadas e isso contraria o sistema de Paulo Freire. Isso sem falar em um novo mundo, não é o fantástico mundo de Bob, mas o ridículo mundi, a lacrolândia. Tem alguns que denominam até como lacrosfera, particularmente creio que ridículo mundi venha bem mais a calhar, já que sempre tentam nos calar, demonstrando a insignificância desse lugar de fala. O ridículo mundi não aceita opinião, logo chama de fake news, acusa e incrimina, ofende, desqualifica, julga, condena e pensa que tem razão. Tem até tribunal que acompanha esse tipo de disfaçatez, por sua vez, denomina insensatez e afirma que a justiça é cega, mas sabe tudo o que existe e acontece. Soberana a onipresença judiciária, ditadura que não é mais imaginária, mas surgiu de onde jamais deveria, em nenhuma corte, fosse suprema ou ordinária. Ainda guardo esperança e quero crer que o que ainda permaneça seja a constituição. Desejo que lhe reste algum poder, que alguém lhe faça valer e reafirme que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Faço lembrar o ensinamento de Dostoiévski e não quero parecer pedante. Na obra, irmãos Karamazov, ele analtece de forma retumbante o poder, a beleza, o valor e a sensibilidade do livre arbítrio, que aliás, parece? Perdemos. Para lembrar, eu repito, não se deixe parecer um mero idiota e ignorante. Deixe de ser repugnante e pare de chamar Bolsonaro de genocida. Não fique preso ao ridiculo mundi, ou se quiser se sentir melhor, em Narnia ou outro lugar invernal. Entenda de uma vez por todas que ele não foi o Ninefingers que foi o cara. É Bolsonaro que é simplesmente sensacional.